Olá, meus alunos do oitavo ano. Hoje, a nossa videoaula de ciências é na página 25. Nós vamos falar sobre as fases da Lua. Acompanhem comigo. Então, vamos lá, galera. Fases da Lua. A Lua, né, ela aparece em formatos diferentes no Sol. Às vezes, ela aparece numa parte maior, outras menores. E, se a gente desenhar o seu formato, depois de cerca de 29 dias, o ciclo volta a se repetir. Esse ciclo, inclusive, está relacionado com a forma como contamos os dias em semanas e meses. Mas, se a Lua é sempre a mesma, o que causa essas variações? Para responder a essa pergunta, primeiro é preciso compreender que a Lua não emite luz própria. Ela reflete a luz que chega do Sol. Além disso, apenas a fração dela que fica voltada para a Terra é que pode ser observada daqui. A quantidade de luz que essa face reflete determina as fases da Lua, que vocês estão olhando no calendário aqui, ó. Ao lado. Ok? Vamos continuar. Uma analogia que pode ser feita para ajudar a entender esse ciclo é entre as fases lunares e o rosto de uma pessoa sendo iluminado, como na imagem a seguir. Essa aqui, logo abaixo, ó. Olhando de frente, você vê apenas uma parte do rosto, mas se você olhar do lado oposto à fonte de luz, não verá praticamente nada do rosto da pessoa. Perceba que o rosto continuará refletindo a luz, mas você não veria porque estaria do outro lado. Algo semelhante ocorre com a Lua. Como seu período de rotação é igual ao seu período de translação, cerca de 27 dias terrestre, sempre vemos a mesma face da Lua. As diferentes fases lunares estão relacionadas com a porção de luz que chega nessa face, que é vista na mesma fase em qualquer parte do globo terrestre, no Brasil ou no Japão, por exemplo. Convencionou-se de denominar quatro fases, a Lua Nova, a Crescente, a Cheia e a Lua Minguente. Vamos ver cada uma delas agora. Primeiro, a Lua Nova. Ela é aquela que a face não iluminada está voltada para a Terra. No auge dessa fase, não é possível observar a Lua. Conforme passam os dias, a área iluminada visível da Terra passa para aumentar gradativamente, começando por apenas um fio de luz. Aproximadamente uma semana após essa fase nova, cerca de metade da Lua é visível da Terra. Trata-se do quarto crescente, em que a Lua é visível já durante a tarde, e continua assim por cerca da metade da noite. Mais sete dias e todo o disco lunar está visível com a Lua em sua fase cheia, brilhando durante todo o céu noturno, como é o momento em que a Lua está em posição oposta ao Sol. É possível ver-la nascer no horizonte e ao leste, quase junto com o pôr do Sol ao oeste. A partir do auge da Lua cheia, a porção iluminada do disco lunar começa a diminuir, e uma semana depois, temos o quarto minguante. Assim como no quarto crescente, apenas metade da Lua está iluminada, mas agora em seu período decrescente de luminosidade, que diminui até retornar à fase nova, a Lua minguante pode ser vista no fim da noite e no início da manhã. O diagrama logo abaixo resume essas fases da Lua durante o ciclo lunar. Na parte final, o destaque em verde mostra o quanto a Lua se movimentou, após ter realizado uma órbita completa para chegar à fase nova idêntica à inicial. No total, isso demora cerca de 29 dias, e acontece porque ambos os astros, a Terra e Lua, se movimentam em torno do Sol. Superlua e Lua Azul A órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito, mas uma elipse, igual vocês já estudaram. Como vimos nas leis de Kepler, isso também acontece com a órbita da Lua em torno da Terra, assim que, em ambos os casos, a elipse seja pouco ovalada, praticamente igual a um círculo. Mesmo assim, há pontos em que a Lua está mais perto ou mais afastada do nosso planeta. A posição mais próxima do satélite é chamada de perigeu. Então, isso aqui, vocês podem grifar aí, que é bem importante. A posição mais próxima do satélite é chamada de perigeu. E quando ela coincide com a Lua cheia, temos o fenômeno conhecido por Superlua, em que seu brilho e seu tamanho, aparentes, são levemente maiores do que o comum. Além disso, como o ciclo lunar dura 29 dias, podemos ter duas Luas cheias no mesmo mês. Esse evento é chamado de Lua Azul, não porque ela muda de cor, mas por se tratar de um fenômeno que não ocorre todos os anos. Olha que bonito esse fenômeno acontecendo aqui, na imagem. Eclipse solar e lunar. Há pelo menos 3 mil anos, a humanidade tem registrado os eclipses que observam. É um dos fenômenos naturais mais belos e curiosos existentes. Eclipsar significa interceptar, ofuscar ou tirar à vista. É isso que ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, eclipsando a estrela. É o eclipse solar. Também a Terra pode ficar no meio do caminho entre o Sol e a Lua, impedindo que a luz do Sol ilumine o satélite. É o eclipse lunar. Para entender por que um eclipse ocorre, é preciso antes compreender a propagação da luz, a formação de sombra e de penumbra, assim como o posicionamento dos astros no céu. A luz se propaga em linha reta. Isso significa que ela não contorna os objetos macroscópicos, seja uma parede ou um planeta. A consequência é que, se colocarmos um obstáculo na frente de uma fonte de luz, haverá regiões que os raios de luz não alcançarão, que são as regiões de sombra, e regiões que os raios alcançarão apenas parcialmente as regiões de penumbra. A ilustração, aqui ao lado, que vocês estão observando, mostra a sombra e a penumbra existentes quando colocamos um obstáculo na frente da luz de uma lanterna. Quando ocorre um eclipse, também há regiões de sombra e de penumbra. Há, inclusive, regiões que nem foram afetadas pela diminuição de luminosidade. São as regiões que não conseguem enxergar o eclipse, onde há penumbra. O eclipse é parcial, onde há sombra, o eclipse é total. Entretanto, não é tão simples para a Lua ou para a Terra se posicionarem na sombra, um do outro, visto que suas dimensões são muito menores do que a distância que os separa. Vamos para a próxima página. Agora, na página 31, nós vamos falar sobre a superlua azul de sangue com eclipse. 150 anos de espera para o céu desta quarta-feira. Aqui conta uma reportagem, né? Nesse dia 31 de janeiro, a Lua mais brilhante e com aspecto maior poderá ser vista no Brasil. Demais fenômenos só serão observados majoritariamente em zonas do hemisfério norte. Nesta quarta-feira, 31 de janeiro, o céu estará como não se via há 150 anos. O fenômeno da superlua, que já aconteceu no comecinho do mês, volta agora acompanhado de um eclipse lunar, uma lua de sangue e uma lua azul. A última vez em que isso ocorreu foi em 1866. A próxima vez será em 31 de janeiro de 2037. No Brasil, de acordo com a NASA, apenas cidades do norte do país, a maioria do estado do Acre, poderão ver o eclipse lunar. O que será visível no território brasileiro é a superlua e a lua azul. Entenda cada um desses fenômenos. Então, vamos lá. A superlua. A órbita da lua é elíptica e um lado apogeu está cerca de 50 mil quilômetros mais distante da Terra do que o outro mais próximo, que é o perigeu. Portanto, durante os 28 dias do ciclo lunar, o satélite às vezes se encontra mais próximo de nós do que outras vezes. A superlua ocorre quando o momento de maior aproximação é, além disso, o momento em que a lua cheia. Seu tamanho será entre 10% e 15% superior ao habitual. A lua azul. Considera-se que uma lua cheia é uma lua azul quando duas luas cheias acontecem no mesmo mês. Eclipse lunar. Por outro lado, no dia 31 de janeiro acontece um terceiro fenômeno menos comum do que a superlua e a lua azul. A Terra, o Sol e a lua estarão alinhados, resultando em um eclipse lunar total. Agora, a lua de sangue. Durante o decorrer do eclipse, a atmosfera da Terra filtrará a luz azul e verde dos raios solares, mas deixará passar a luz vermelha. Por isso, a lua ficará atingida pelo reflexo do brilho avermelhado que chegará procedente da nossa atmosfera. Então, logo aqui embaixo, ó, tem duas perguntinhas, né, sobre esses fenômenos, ó, a número 1 e a 2. Vocês vão responder aí no cantinho da pochila de vocês. E lá no grupo eu posto as páginas da atividade referente a essa videoaula. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!